Quero consagrar o meu lar a Ti E o nosso futuro para Ti servir Com todas minhas forças e entendimentos Quero dedicar o meu lar a Ti Quero consagrar o meu lar a Ti E o nosso futuro para Ti servir Com todas minhas forças e entendimentos Quero dedicar o meu lar a Ti Eu e minha casa serviremos a Deus Eu e minha casa serviremos a Deus Eu e minha casa Com alegria Eu e minha casa Eu e minha casa Com alegria Quero consagrar o meu lar a Ti E o nosso futuro para Ti servir Com todas minhas forças e entendimentos Eu e minha casa serviremos a Deus Eu e minha casa Eu e minha casa Serviremos a Deus Eu e minha casa Serviremos a Deus Eu e minha casa Com alegria 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 Com alegria